Música Oi gente, tudo bem? Olha quem tá aqui O Paçoquinha O Paçoquinha veio dar um oi Porque ele fica aqui no quarto Porque senão ele fica chamando A mamãe na porta Enquanto a mamãe tá gravando o vídeo E não pode, né Pets? Então ele vai ficar aqui no quarto, tá bom? Terminados Esse mês foi calor aqui E foi calor aí também, não foi? A pessoa Ficou sem vontade de viver Não, não, não tive vontade De viver, não tive vontade de sair de casa Não tive vontade de colocar roupa Não tive vontade de maquiar Não tive vontade de comer, não Comer A gente sempre tem vontade Isso Não entra não, tá? Mas bora lá Eu usei pouca coisa porque a preguiça Bateu forte Mas o que eu usei É bem legal E é isso que eu quero mostrar a vocês Vamos começar com proteção da pele? Esse mês eu usei bastante Esse Sun Max O protetor solar da linha Aqua É Oil Control E é um protetor solar Gel creme FPS 30 Controla oleosidade Pra peles com tendência acne Sem álcool Vitamina E Hipoalergênico Oil free E resistente à água Eu gostei muito Porque ele seca rapidinho E deixa a pele sequinha Sabe? E eu detesto aqueles protetores Que demoram muito pra secar E esse aqui foi super rápido Ele é branquinho cremoso Mas ele espalha muito bem Sabe? Não deixa a cara muito esbranquiçada Então é um ótimo Outra super usadinho Tem sido o meu favorito Do mês de janeiro Como base Eu usei bastante Esse tubinho aqui Que é o bloqueador solar Tonalizante Com FPS 47 Da Adicos É uma base em bastão Ela dá cobertura muito boa Assim pro dia Eu tô usando ela hoje até Ó Ela dá uma cobertura muito boa Pro dia E é bloqueadora solar, né? E também tem, assim Proteção contra a luz visível Disfarça imperfeições Efeito mate Toxidose Tudo isso é verdade Minha pele tá super sequinha Dura horas E não derrete nesse calorão Porque eu adoro Base de alta cobertura Sabe? Que dá uma Que cobre bem, assim Só que elas Acabam não aguentando muito Sabe? O calor Louco que tá fazendo Então Eu procuro, assim Adicos É uma marca brasileira Então eu acho que São produtos que reagem melhor Na pele brasileira Eu tenho essa impressão De corretivo Eu usei o Natura Aquarela Que é um excelente corretivo Acho que já é a segunda ou terceira vez Que ele entra nos favoritos Eu não tava usando muito Primer facial Porque eu acho que o primer Ele deixa um toque sedoso, assim Mas tem vezes que eu vejo Diferença Tem vezes que eu não vejo Muita diferença Mas eu peguei Pra usar o The Porefessional Da Benefit Porque Tava demais Transpirando muito E ele dá uma fechadinha nos poros Então Qualquer ajuda Era bem-vinda De batom Eu selecionei dois Que foram maravilhosos E queridos Que é esse Olha Com essa embalagem linda Que é da Clinique São uns batons Esse daqui É o batom na cor Beauty Número 50 Que é esse rosinha Até que eu estou usando hoje É um rosinha Coringa Perfeito E ele é da nova coleção Mate Só que aquele mate Ó Vocês veem aí Ele fica Sequinho Mas na hora de aplicar É confortável Sabe Ele aplica como um cremoso E fica assim paradinho Bonitinho Como um mate Nossa Eu estou gostando muito Dos batons É assim Tem cores incríveis Esse é o único que eu tenho E eu estou apaixonada Só que eu estou até Olhando ele aqui Olha Ele está todo marcadinho Acho que vocês não vão conseguir ver Porque ele fica molenga Por causa do calor Fico preocupada Com meus batons Por causa disso Sabe E o outro amor 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 de verdade É esse batom aqui Da Mary Kay O Retro Rose Que é da linha Sunshine Que eu já postei Fotos dele lá no blog E ele tem essa cor coringa aqui Ó Super linda Sabe É um tom de boca Mais Rosado Assim E fica tão bonito Eu não gosto muito de batom nude Então esse fica da cor da minha boca Só que um pouquinho a mais Perfeito Assim Tom que eu adoro Quando eu me maquiei Porque as vezes eu precisei Em alguns eventos Eu usei muito A paletinha Aquarela Da Natura Que tem essas cores aqui Ó Nudes Só tem uma Mate Que é essa Marrom bem escurona aqui O resto é tudo Cintilante Metalizada E ela lembra muito A Naked 2 Da Urban Decay Tem resenha dela lá no blog Que eu mostro todos os detalhes E eu acho que são cores perfeitas Assim Apesar de brilharem Eu me sinto confortável Em usá-las durante o dia Assim como a noite também Então eu acho que é uma Uma paleta Que vale muito a pena Para perfume Eu Redescobri um amor Que esse mês Foi meu aniversário E eu ganhei O Florat em Blue Eu usei muito Esse perfume Da minha adolescência Que ele é do Boticário E aí eu ganhei Esse mês E eu voltei É um perfume floral Super gostoso Bem marcantezinho E uma delícia De cabelos Eu estou usando aqui Para acabar O óleo de macadamia Da Inoar Os óleos da Inoar São maravilhosos Eu adoro E eles são grossos Mais grossinhos Eu gosto dessa consistência Mesmo sendo grosso Não pesa no meu fio Sabe Eu acho que quando Você acrescenta eles Em uma máscara Dá um efeito assim Dá uma potencializada legal Esse spray Extra forte Também da Inoar Da linha de Argan Foi meu queridinho Porque como hoje Eu usei muito coque Eu não estou aguentando Cabelo solto Eu usei muito coque Então para sentar Aqueles fios Encapetados Que temam em ficar Nada melhor que spray Daí eu espirro assim Meio de longe Para não ficar muito pesado Sabe E vou assim Sentando com a mão Porque aí não fica Muito pesado Duro assim Porque aquele fio Duro para cima Me irrita Me irrita E eu tenho muito Meus cabelinhos Aqui da frente Eles são mais crespinhos Isso me deixa Nos nervos Usei uma coisa Que eu trouxe da viagem Que é o reconstrutor O Q-Pack Da Joico E eu vou fazer resenha Para vocês Só vou dizer uma coisa Eu entendi O porquê Ele foi considerado Mais de oito vezes O melhor Reconstrutor do mundo Tá É top E por falar em top Esse mês Eu usei uma linha Top Top Que estava parada aqui Que são esses litrões Aqui da Redken O shampoo e o condicionador Assim também Como a máscara Da linha Smooth Lock Ele tem óleo de amêndoa Na composição E é uma linha Quando eu uso Eu me sinto Como se eu estivesse Lá nos cabelheiros Chiques Sabe? Porque é top É profissional Lava o cabelo Maravilhosamente bem O cabelo fica Perfeito Agora Vamos para os Terminados Tem bastante coisa Aguenta aí Tá? Aguenta aí Eu terminei Esse sabonete líquido Da Avon Solutions É muito bom É uma textura em gel Ele não faz muita espuma Mas limpa super bem a pele E eu adoro Terminei esse sabonete Da Palmolive O Segredo Sedutor Experimenta esse sabonete líquido Ele é muito cheiroso Muito cheiroso Eu terminei O meu acidificante Eu até preciso comprar outro Tem que lembrar disso depois Para fazer meu pedido É acidificante Da Capró Ele serve para ajudar A manter as cutículas Seladas Fechadinhas Vamos dizer assim Porque o que acontece O cabelo Tem um monte de pelinho voando O cabelo Quando vai passando Por processos químicos Ou ficando muito danificado As cutículas ficam abertas Então você põe a hidratação É muito quente Então o de banho Já resolve assim Bastante O leite de colônia Também terminei Que ajuda a lavar o rosto Assim bem Levezinho E tranquilo Terminei Está tudo cheio de pelo Esse olhinho Da On Only On Only Não sei como é que fala Era um olhinho gringo E eu não gostei dele Pesou no meu cabelo Não gostei Terminei Essa linha aqui Pantene Expert No Kit Travel Size Eu fiz resenha Dessa linha É bem boa Assim Sabe Deixa o cabelo Bem bonito Eu amei essa linha Terminei Um pó translúcido Da Dylos Pro É aqueles pós Esbranquiçados Sabe Ele é super bom Para matificar a pele Assim E dar aquele acabamento Bonito Mas é danado Porque se você Não souber Aplicar ele direitinho Ele fica marcado Você tira a foto Aparece Não curto muito Eu prefiro o pó normal Assim Com cor mesmo Eu terminei Essa aqui Essa máscara Da Maybelline Ela não vende no Brasil É a Rocket 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 E ela tem Esse aplicador Gordão assim E Eu vou até Me espantar Com o que eu vou dizer Eu não gostei Dessa máscara A única máscara Da Maybelline Que eu não gostei Mas em mim Eu não senti Tanto efeito Ainda prefiro A The Colossal E a The Falses E para fechar Com chave de ouro Legalmente loira Acabei O potão De um quilo Mas não tem problema Porque já tem outro E já está em uso Porque eu sou uma pessoa Prevenida E já tinha feito O pick up Porque uma loira Tem que usar essa máscara Tem Porque é muito boa Muito, muito, muito boa Eu espero que vocês Tenham gostado Desse favoritos E terminados Já já eu apareço De novo Com um vídeo Bem legal Tá bom Um beijo Gente Até a próxima Tchau 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 Tchau